Hello galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está muito, muito, muito legal. Hoje vamos estar testando os segredos e hacks secretos aqui no Avatar World Part 5. Mas antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo e bora lá! Galera, se o seu comentário não aparecer no vídeo, não fique triste, tá bom? Vai ter muitos vídeos ainda que a Má vai estar fazendo e posso escolher o seu comentário. Lembrando que se você sabe de algum segredo ou algum hack secreto aqui no Avatar World, deixa no comentário desse vídeo aqui que eu vou estar escolhendo para o próximo vídeo, tá? Então, ó, bora comentar! Lembrando, galera, que vocês colocam o nome de vocês na frente. Assim eu vou conseguir estar falando o nome de vocês quando eu for testar o seu segredo, tá bom? Então vamos lá para o primeiro segredo. O primeiro comentário, galera, é da Tayla e ela falou assim Tem uma chave no pote de remédio e tem uma porta na farmácia. Hum, eu acho que ela está falando do hospital, então vamos lá! Bom, um beijão pra você, Tayla, pelo seu comentário, tá? E vou estar testando aí o seu segredo, né? Será que ele é só apenas um segredo ou ele é um hack mesmo? Hum, agora eu fiquei curiosa. Vamos então aí ver qual é esse segredo aqui da Tayla. Bom, ela falou que tem uma chave no pote de remédio. Será que é aqui, galera? Aqui é um pote de remédio, olha, pra vocês verem. Deixa eu ver se pra cá tem mais alguma coisa. Ó, tem aqui pote de remédio também. Mas aqui não vai sair chave, não. Então eu não sei onde ela está falando, né? Vamos então estar clicando. Olha, eu achei uma chave. Será que é essa chave? Ela falou que tem uma porta na farmácia. Tá, a porta é essa daqui. Então eu acho que essa chave vai abrir essa porta. E é mesmo, galera, que legal! Olha só, galera, que legal! Obrigada, Tayla, pelo seu segredo, né? Muito legal! Vou então colocar aqui nesse garoto aqui, esse sapatinho aqui de palhaço. Vamos colocar uma roupa de palhaço também. E aqui pra ele colocar na mão. Então aqui é pra ele estar... Olha que legal! E aqui é pra ele estar colocando também. Olha, gente, que legal! E aí, galera, o que vocês acharam? Já sabiam desse segredo? Bora comentar aí, tá bom? Vamos então para o próximo comentário. O próximo comentário é da Bárbara. E ela falou assim... Má, quando você vai lá na creche, você vai ver um arco-íris pra montar. Quando você montar ele, você vai ganhar um pote cheio de moedas. Por favor, coloca o meu comentário no próximo vídeo. Um abraço, te amo, me ajudou muito. Um beijo pra você, Bárbara. Eu não sei se esse é seu nome, mas um beijão pra você, se você estiver assistindo o vídeo, tá? Vamos então lá na creche e vamos ver se a gente vai conseguir ganhar muito dinheiro então, né, gente? Vamos ver aí o que a Bárbara falou, né? Ela falou pra gente estar juntando aqueles arco-íris, né? Aquelas peças. Eu acho que eu sei qual ela tá falando. É essas peças aqui, ó. Eu acho que são essas. Eu só não me lembro se essas peças aqui, ela não saía aquele negócio de apanhar o bercinho, sabe? De colocar em cima do berço. Não sei. Aqui tem outra peça, tá? E deixa eu ver. Eu tinha visto outro lugar. Ah, eu acho que é isso aqui, ó. E aqui tá o principal, né? A parte principal. Então, vou colocar aqui em cima. E esse aqui. Vamos ver, galera? Vamos lá! Um, dois, três e... Tcharam! Uau! Ganhamos sim! Um beijão, Bárbara! Olha isso, galera! Um potinho. E ele é cheio de moeda. É verdade! Olha que legal, galera! E aí, vocês já sabiam disso, galera? O legal desse segredo, galera, é que a gente vai ganhar muito dinheiro, né? Então, eu achei super legal, né? Muito legal mesmo. Obrigada pelo seu segredo. Vamos, então, para o próximo comentário. O próximo comentário é da Maria. Maria Raíssa. Ela falou assim. Mas, se você for no acampamento, numa pedra, vai ter um ovo rosa. E atrás do ovo rosa, vai ter um papel. Aí, nesse papel, vai estar dizendo para você ir na pizzaria. Aí, na pizzaria, você vai abrir um armário perto do balcão. Daí, ele diz para ir na escola. Na escola, você vai ir no mapa que está na sala. Daí, vai ter uma chave do pet shop. Nossa, galera! Esse segredo aqui é muito segredo, gente! Vamos, então, lá no acampamento. Um beijo para você, Maria. Obrigada pelo seu comentário. Vamos, então, testar aí esse segredo aqui da Maria, galera. Bom, galera, a Maria falou que a gente vamos ter que pegar alguma coisa aqui, um papel, atrás de um ovo rosa, né? Então, vamos ver se a gente acha por aqui, né? Opa! Deixa eu ver para cá, aqui no acampamento. Ovo rosa. Olha que tem um ovo rosa. Olha! O que é isso? Um papel! Olha! E é verdade, galera. Olha o desenho da pizza, tá vendo? Interessante! Vou estar pegando esse papel e vamos agora... Onde ela falou para a gente estar indo? Na pizzaria, né? Isso mesmo. Aí, nesse papel, vai estar dizendo para ir na pizzaria. Na pizzaria, você vai abrir um armário perto do balcão. Então, vamos lá na pizzaria e vamos pegar aí alguma coisa no armário, no armário perto do balcão. Ah, deixa eu tirar essas... Será que é aqui? O que é isso? Tá, pera. Olha, outro papel! Olha que legal! Tem outro aqui, galera. Deixa eu ver. Então, vamos lá. Deixa eu ver. A gente estamos com dois, então. O primeiro fala para a gente ir na pizzaria. E o segundo está falando para a gente ir na escola do jeitinho que a Maria falou. Então, agora eu vou estar pegando esse daqui da pizzaria. Vou deixar aqui. E vou pegar esse aqui da escola. Que acho que é esse aqui, né? É, da escola. E vamos agora lá ver o que a gente vai montar conseguindo. Ela falou. É, tá. Vamos lá. Peraí. Vamos, então, aqui na escola. Vamos por partes. Porque senão a gente vai ficar muito confusa. E aí é na sala de aula, né? Então, vamos lá. Na sala de aula. E vamos, então, ver o que a gente vamos conseguir aqui com esse papel. Se ele vai realmente ajudar, né? Deixa eu abrir aqui. Hum, aqui está falando só para ir na escola. Então, ele não ajuda muita coisa. E aí, ela falou o seguinte. É, para a gente estar indo na escola. E você vai no mapa que está na sala. E daí, vai ter uma chave do pet shop. Um mapa. Eu acho que é esse aqui, ó. É o único que tem mapa. Porque esse aqui é um quadro. Esse daqui não é um mapa. E acho que é esse daqui. Olha, é mesmo. E agora, a gente tem que ir no pet shop. Porque ela disse que a gente vai conseguir abrir alguma coisa lá. Certeza, né? O que a gente vai conseguir abrir? Nossa, galera. Eu já fiz o segredo do pet shop. Mas, eu não precisei fazer, assim, todos esses detalhes. Eu gostei desses detalhes. Da gente ter que pegar o mapa. E fazer, assim, por sequência. É bem mais fácil. Eu já consegui pegar essa chave da sala de aula. Mas, assim, clicando mesmo, acabei encontrando. Não desses detalhezinhos dos mapas. Muito legal. Muito legal dessas pistas que eu falo, né? As pistas de indicação. Aonde estaria a chave. Vamos, então, tentar abrir aqui o armário. Será que é esse armário? Eu acho que não é esse. Porque esse aqui tem um desenho de coração. Então, vai ser esse daqui. Olha, galera. É esse daqui mesmo, ó. E aí, você consegue... Ai, que fofura. E esse daqui de morango, gente. E olha isso aqui. Que lindo. Parece a cor aqui da minha roupa. Quer dizer, minha roupa tá um pouco mais... Bem pink mesmo, né? Mas muito fofo. E aqui também tem outras pecinhas pros pets. Ai, gente. Que coisa fofa. Olha esse sofá, gente. Fala, se não é muita fofura. Muito legal mesmo. Gostei. Obrigada, Maria, pelo seu segredo. Vamos, então, galera, para o próximo comentário. O próximo comentário é Abby. Abby. Acho que é isso. Oi, ma. Na casa principal, não é na mansão. Tem um banco rosa. Se você empurrar ele, vai ter um esconderijo. Se você abrir, vai ganhar algo. Ai, esse daí eu acho que eu nunca vi. Na casa principal, sem ser na mansão, é onde eu estava, né? E ela falou que vai ter um banco rosa. Um banco rosa? Será que é a cadeira gamer que eu estava? Não, não vai ser a cadeira gamer. Eu quero ver aonde tem banco rosa aqui. Banco rosa? Será que é isso aqui que ela está falando? Ué? Vamos, então, voltar para o quarto. Um banco rosa? Ai, 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 ai. Um banco rosa? Tá, peraí. Vai ter um banco rosa. Se você empurrar ele, vai ter um esconderijo. Ai, ai, ai. Será que é esse daqui que ela está falando? Será, galera? Que é esse que está aqui no canto? Vamos ver. Vamos clicar. Olha, é verdade. Ele é um baú, galera. E ai, você consegue colocar as coisas aqui nele. É muito legal, sim. Porque você consegue estar colocando muita coisa ali que você não vai estar usando no momento. Mas, muito legal o seu segredo. É Abby. Abby, né? Ou é Abe? Abby. Ah, eu vou falar Abby. Muito legal o seu segredo. Obrigada, tá bom? Vamos, então, galera, para o próximo comentário. O próximo comentário é da Helena. E ela falou assim. Que tu pegar o pão e o morango, misturar junto, faz uma comida. Uau! Pão e morango? Nossa, essa eu quero ver. Essa eu quero ver mesmo. Um beijo para você, Helena. E obrigada pelo seu comentário, tá bom? Vamos, então, ver se aqui na geladeira a gente temos pão. Quer dizer, aqui não tem pão. E aqui não tem morango. Gente, aqui eu não tenho pão e não tenho morango. Como assim? Eu já sei. Eu vou fazer um pedido. Ah, isso mesmo. Eu vou fazer um pedido. Vamos, então, fazer o pedido aqui do mercado. Um pão e um morango, né? Eu vou querer, então, um morango. E onde será que tem o pão? Ai, pão, cadê você? Pão. Pão. Galera, não tem pão no mercado, assim, para a gente estar pedindo. Para ele estar entregando, a gente não consegue pegar o pão. Nossa, eu não sabia. Eu achei... Para que eu estou querendo pão? Olha aqui, gente. Eu tenho um pão aqui em cima. Então, eu vou só pedir o morango mesmo, tá? Vamos, então, esperar o mercado trazer aqui. Olha, está chegando, gente. Que legal. Olha só. Chegou o meu morango. E eu vou esvaziar aqui, né? Deixa eu fechar a geladeira, né? Para não gastar energia, né? Deixa eu tirar essas coisas daqui no momento. Não vou estar precisando agora. E eu quero deixar a mesa bem vazia para a gente conseguir aí estar vendo, né? Como é que vai ser essa comida. Será que tem um prato limpo aqui, não? Ah, tem um prato aqui, ó. Vou colocar esse prato aqui. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu pegar o pão. Colocar bem aqui. E vou pegar a caixa que eu acabei de fazer minha compra, né? E veio uma baita caixa só com um morango. Vou colocar aqui do lado. E vou colocar ela bem aqui em cima também. Bom, vamos ver, galera, o que vai sair aqui. Ela falou para a gente misturar. Então, será que eu coloco o morango em cima? Ou eu coloco o pão? Aí é que tá, né? Eu acho que eu vou colocar o morango. Vamos colocar em cima e vamos soltar. Tá, não deu nada. Ok, vamos colocar então o pão. Não foi! Como assim? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado, galera? Será que esse pão não dá certo? Será que tem que ser outro pão? Vamos lá na padaria e vamos testar com outros pãos. Porque lá, como é uma padaria, né? Vai ter outros tipos de pão, vários formatos. Pode ser que aquele pão ali na minha casa, né? Deve estar vencido. Vamos testar então com esse pão aqui. Vamos ver. Tá, não deu certo. Quer dizer, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Ah, não foi. Beleza. Vou colocar esse aqui. Acho que é um croissant, né? Vamos ver. Não foi! Galera, eu não tô entendendo. O que eu tô fazendo de errado? Esse também não foi. Eu vou pegar esse pão aqui, que parece um gatinho. Também não foi. Deixa eu ver se tem mais. Tá, eu tenho esse pão. Vamos ver. Será que eu tenho que colocar cada um numa mão? Pra gente ver? Não. Não é colocando cada um numa mão. Tá, vamos testar esse outro pão aqui. Também não. Esse aqui é o que eu tenho na minha casa. Vou testar esse daqui. Ó, não foi. E o penúltimo pão, que é esse daqui. Vamos ver. Também não foi. Ah, galera, não deu certo. Será que tem que ser uma rosquinha? Ah, galera, o que eu fiz de errado? O que vocês acham? Comenta aí. Eu não sei o que eu fiz de errado. Porque eu tô tentando, né? Pão e morango misture junto e faz uma comida. É, era só colocar. Ah, não vai. Bom, já que não deu certo, obrigado, Helena, pelo seu segredo. Eu vou comer o morango. E vamos então para o próximo comentário. Bora lá para o próximo segredo, galera. O próximo segredo, galera, é da Jéssica. E ela falou assim, Mas se você for lá na escola de dança, tem uma porta do lado da parede de pichação. Precisa de um ímã. O ímã está no armário da sala de aula. Uau, vamos então lá para a escola pegar o ímã, né? E vamos ver. O ímã estava aqui. Porque no segredo do vídeo anterior, eu peguei esse ímã... E era para abrir o quê? Sabe o que eu... Ah, era para abrir a cantina. Aí eu peguei esse ímã aqui. Então, por isso que eu já até sei. Vamos então para a escola de dança, né? Aqui para o estúdio. E vamos lá na porta de pichação. Bom, eu sei que aqui no canto é onde a gente faz os desenhos, né? De pichação. Então, deve ser essa porta aqui. Porque essa porta, ela não abre. Então, olha para vocês verem. Ela só se mexe. Então, vamos ver aí se eu vou conseguir estar abrindo. Olha, abriu bem rápido. Que legal. Olha, galera. Tem muita coisa, ó. Para a gente estar colocando. Olha aqui. Olha, tem que ter a de formato de coraçãozinho. Tem desenho, gente. Que legal para a gente estar colocando. Olha. Que legal. Obrigada, Jéssica, pelo seu segredo. Muito legal. Olha, tem vários desenhos. Ai, gente. Olha esse daqui. Que fofo, galera. Cheio de coraçãozinho. Tem um de cachorrinho. De caveirinha. Tem aqui gosto para todo mundo. Tem moranguinho. Tem aqui o cachorro. Tem aqui, acho que é um fogo, né? Opa, peguei errado. Tem um de pizza. Tem muita coisa legal. E também tem dois CDs aqui para a gente estar dançando. Muito legal. Achei muito legal mesmo. Obrigada, tá, Jéssica, pelo seu segredo, tá? Vamos então para o próximo comentário. O próximo comentário é da Letícia. Porque ela já colocou bem no início aqui, ó. Gostei. Ela falou assim. Oi, Má. Meu nome é Letícia. E eu tenho oito anos. E eu tenho um segredo da loja de maquiagem kawaii. Na loja de maquiagem kawaii, você vai tocar na cereja, que terá um coração e um batom secreto. Depois vai no primeiro andar do shopping, vai para o cabeleireiro kawaii e você vê uma nuvem. E vai na loja de roupas kawaii e pega a estrela na estrela cadente. E volta para a loja de maquiagem kawaii e encaixa os formatos dos buracos nas formas do segredo. Me escolhe. Eu nunca fui escolhida. Um beijo, Letícia. Agora você está sendo. Vamos então, galera, lá na loja kawaii, né? Primeiro para mim estar vendo o que ela está falando, né? Aqui é a loja kawaii. Beleza. Ela falou para a gente estar abrindo. O que mesmo? Ah, deixa eu ver. Vai tocar numa cereja, que terá um coração e um batom secreto. Tá, acho que é esse aqui, ó. Esse daqui que é uma cereja. Deixa eu pegar eu aqui. E vamos ver. Vamos então clicar. Tá. Ah, tem que clicar aqui, ó. Aí. Tem um coração. E ó o batom, gente. Olha isso. E aqui eu tenho um coração. Beleza. Eu acho que ela está falando para a gente estar preenchendo esse cantinho aqui, ó. Olha só. Porque aqui tem um coração. Então, está faltando a nuvem, como ela disse, no shopping. E a estrela lá na loja de roupas. Então, tá. Vou pegar primeiro a estrela, porque está aqui bem mais perto, né? É essa loja aqui, ó. Essa loja kawaii. Eu nem sabia que o nome dessa loja era kawaii. Eu falo a loja fofinha, porque é tudo colorido. E ela falou... Tá vendo que aqui tem um arco-íris? Então, aqui tem uma estrela. E aí, a gente vamos estar pegando essa estrela aqui. Deixa eu pegar essa estrela. E vamos lá colocar lá naquela loja que a gente estava agora, né? Que é essa loja kawaii aqui. E vamos ver o que vai dar aqui, galera. Quero ver. Eu até esqueci o que era aqui, galera. Sinceramente, faz tanto tempo que eu não volto aqui para fazer esse segredo. E ela falou que a nuvem está no shopping, no primeiro andar. Para mim, está indo no cabeleireiro. Então, vamos lá para o shopping. Para o primeiro andar, para a gente ver aí o que a gente vai conseguir. Deixa eu clicar aqui, primeiro andar. E para a gente ir lá no cabeleireiro, né? Lá no salão de beleza. Então, o salão está para cá. E a nuvem... Aqui, achei. A nuvem está bem aqui no cantinho. Então, deixa eu pegar essa nuvem aqui. Olha só. E agora, a gente vamos lá preencher, né? Aqueles desenhinhos. Falta só a nuvem agora. Opa, já é passando reto aqui. E aí, vamos ver o que vai sair aqui, né? Vamos ver. Eu até esqueci, galera, o que era aqui. Vamos ver agora. Vamos lá. Contagem regressiva, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver. Veio uma caixa de presente que eu não sei o que é, que eu esqueci. Mas, vamos ver aí o que vai vir. Vamos lá. Bora lá, galera. Veio um chapéuzinho de unicórnio. Que fofo. Olha isso, gente. Que fofura. Obrigada, Letícia. Um beijão para você, tá bom? Bom, o que que eu vou fazer para mim não ficar, né? Aqui sem o meu laço. Porque esse laço aqui, gente, eu acho ele super fofo. Eu gosto muito dele. Eu vou estar colocando ele aqui dentro dessa caixinha. Hum, não vai dar certo. O meu laço é tão grande que ele nem cabe aqui. E aí, então tá. O que eu vou fazer? Ai, ai, agora complicou. Eu vou deixar aqui. Depois eu volto para buscar, né? Deixa eu colocar aqui em algum lugar. Hum, deixa eu tirar isso aqui daqui, ó. E aí, eu vou colocar o meu laço aqui, ó. Prontinho. Aí, meu laço vai ficar aqui, tá? Agora, galera, vamos então para o próximo comentário. O próximo comentário é da Ana. E ela falou assim. Má, tem um segredo. Sei que não é muito. Demorei para comentar. Mas é assim. Você vai na sorveteria, pega aquele pincel. Pega uma casquinha de sorvete. E pega o pincel e bota na mão da personagem. E vai dar para fazer casquinhas de sorvete diferente. Um beijão, Ana, para você, tá bom? Obrigada pelo seu comentário. A Ana sempre está comentando em todos os vídeos. Um beijão, tá, Ana? Vamos então lá na sorveteria para a gente ver esse segredo aí. Que eu acho que eu nunca vi esse segredo, hein? Até fiquei curiosa agora. Ela falou para a gente estar pegando um pincel e uma casquinha. É isso mesmo, gente? Tá, peraí. Onde que tem pincel aqui? Eu nem sabia que aqui tinha pincel. Deixa eu ver. Hum, pega aquele pincel e uma casquinha. Será que é isso aqui, gente? Será que é isso? Isso aqui parece um pincel, ao mesmo tempo ele parece uma casquinha. Ai, é verdade. Aí está falando para colocar uma casquinha aqui, ó. Uau, que legal! Dá para fazer diversas casquinhas. Que fofa, gente. Será que esse copinho também dá? Ai, esse não dá, não. Ai, gente, que legal, Ana. Eu não sabia desse segredo, gente. Vocês sabiam, galera? Que legal, gostei bastante. Olha esse daqui, gente. Que ele parece uma sereia. Ai, que fofo. Legal mesmo. Esse daqui, que é metade de um avião. Olha para vocês verem. E agora vamos para o último, que é um boneco de neve. Que legal, gostei muito. Ana, um beijão para você, tá? Obrigada. Bom, eu vou pegar aqui esse da florzinha e vou colocar essa bola de sorvete aqui, ó. Ai, eu acho que eu peguei errado. Tá, espera aí. Deixa eu colocar aqui a bola de sorvete em cima. Vocês já sabiam, galera, desse segredo? Eu nunca ouvi falar desse segredo. Gostei bastante. Muito legal mesmo. Vamos então, galera, para o próximo comentário. O próximo comentário, galera, é da Gigi. E ela falou assim. Má, eu sei um hack secreto. Sabe o pacote de aniversário? Você pega o pacote de aniversário e você pega o pula-pula. E sabe o coisa de dançar? Acho que ela quis ser o tapete. Você coloca embaixo do pula-pula e coloca na sua mão. E você vai em qualquer lugar e você coloca uma pessoa em cima do pula-pula. E você consegue levar ele em qualquer lugar. Obrigada, Gigi, pelo seu comentário. A Gigi também sempre está comentando em todos os meus vídeos. Obrigada pelo carinho que sempre está aí comentando. Ela falou para a gente estar pegando o pacote de aniversário, o tapete e o pula-pula. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o pacote de aniversário. Aqui, o pacote de aniversário. Vou levar lá para a minha casa inicial, né? Que o pacote vai direto lá. E para a gente pegar o pula-pula e o tapete. Então, acho que vai estar nessa caixa aqui, ó. Deixa eu pegar. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Eu acho que é esse tapete. Cadê o pula-pula? O pula-pula acho que é esse que está aqui atrás, ó. Acho que é esse aqui, ó. Isso. Então, tá. Eu vou fechar aqui o tapete. E vou estar pegando aqui do jeitinho que a Gigi falou. Então, aqui eu tenho o tapete. E aqui eu tenho o pula-pula. Vou colocar o pula-pula aqui. Ai, pera. Não foi. Tá, pera aí. Vamos lá. Tá, eu tenho o tapete. E aqui eu tenho... Ai, vou ter que colocar mais para o canto, então. Pera aí que vai dar certo. Vamos colocar o tapete e colocar aqui. Aí, agora acho que vai. Aí. E aí eu abro. Ah, agora entendi. E ela falou o seguinte. Que a gente consegue pegar qualquer pessoa e coloca em cima do pula-pula. E a gente leva para qualquer lugar. Então, tá. Deixa eu ver quem que eu poderia colocar aqui em cima do meu pula-pula. Hum, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que eu vou colocar as moças que estão aqui nessa lojinha aqui, ó. Eu vou colocar essas meninas aqui. Vamos fazer esse segredo para a gente ver se realmente ele vai funcionar. Deixa eu vir aqui. Vou abrir meu pula-pula. Vou colocar essa menina. Olha que legal! Vou colocar essa daqui também. Vem todo mundo. Vem que hoje a Má tá animada. Vem você também. E agora a gente fecha? Não, acho que tem que ficar aberto, né? E agora a gente sai da loja. E deixa eu ver se eu consigo levar elas. Hum, deixa eu ver. Bom, eu acho que eu vou levar elas aqui nessa loja do lado aqui. Porque acho que essa loja aqui, a Barbie tá precisando de algumas amigas pra estar conversando. E olha, deu certo! Não é que funcionou mesmo? E olha só, vai ter mais gente agora. Olha que legal! Vai ter mais gente pra estar aqui, ó. Eu posso fazer até uma liquidação aqui, galera. Uma... Como que eu posso dizer pra vocês? Uma liquidação, uma promoção bem legal aqui, né, gente? Muito legal, ó. Todo mundo escolhendo roupas. Obrigada, Gigi, pelo seu segredo, tá bom? Beijão pra você, tá? Gostei bastante. Agora eu vou ter bastante pessoas aqui na loja. Achei muito legal, tá bom? Deixa eu abrir aqui o meu pula-pula. E agora eu vou dar uma pulada aqui, galera. Enquanto isso, vão deixando o like. E também, galera, não deixe de vocês estarem comentando aí o seu segredo. E quem sabe eu possa escolher o seu comentário para estar trazendo no próximo vídeo, tá? Então, bora já comentando aí o seu segredo, tá bom? E também eu quero mandar um beijão pra Gabi, que hoje ela está fazendo aniversário. Ela deixou aqui nos comentários que hoje ela está fazendo aniversário. Então, um feliz aniversário pra você, Gabi. Um beijão pra você, tá bom? E quem fez aniversário hoje aí, bora comentar que a Má também vai dar os parabéns pra vocês, tá bom? Galera, obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. E tchau!